Desde os erros mais óbvios até os erros mais técnicos, eu vou listar um monte deles aqui separadinho por cada lane ou classe em alguns casos, como você preferir. E no final, vamos ver qual deles você cometeu. Não vale mentir, beleza? Mas antes... Querendo garantir aquele membro estrela ou pegar aquela skin braba no precinho, na Rei dos Cões você recarrega os diamantes rápido e sem complicação. Ainda tem cashback, hein? Além de recarregar diamantes pro Mobile Legends, na Rei dos Cões você vai encontrar recarga pra vários outros jogos e aplicativos. Perde tempo não. Rei dos Cões, link na descrição. Pra começar bem, vamos falar dessa classe que é a mais importante do jogo. Sim, a classe mais importante do jogo. O tanque vai te dar visão do mapa pra você não ser pego enquanto rotaciona. Ele também vai iniciar as teamfights e proteger o team... Que que meu tanque tá fazendo na gold? Tank... Ixi... Sim, começar na lane com o ADC é um erro bem iniciante. Mas eu nem te culpo. Na maioria dos outros mobas é assim. Mesmo assim, não faça isso, tá? Os elos mais baixos podem até funcionar, mas... Nos elos mais altos você vai levar todas as ações possíveis do jogo pra lane do ADC. Enquanto ele só deveria estar em paz farmando. Além de deixar o resto do time vulnerável, né? Habilita seu maguinho no mid que ele com certeza vai rotacionar e gankar o ADC com você. Ih, aquela torre tá caindo. Vou lá segurar. Para com isso. Essa função não é sua e pode te custar a partida. Seu time precisa de visão e proteção. Defender essa torre aí ou dar aquela armadinha vai deixar seu time vulnerável. E aí quando você aparecer lá no outro lado da lane puxando uma torre, eles vão tomar um engage e perder a fight. De que vai adiantar segurar uma torre e perder outras três? Até mesmo o jogo. Uma coisa que eu aprendi é que não dá pra ganhar tudo nos mobas. Você precisa abrir mão de algo e jogar um xadrez mental pra devolver em dobro. Anda sempre com o time, ganha as fights, pega vantagem e finaliza o jogo. Falando em andar junto com o time, o terceiro erro é o mais comum. Opa, olha ali os quatro juntos. Ejeite-me lixo, ninguém acompanha. Tanque, você meio que viu que tava sozinho ali, né? Mesmo que o inimigo tenha dado muito mole, olha pro mapa pra não fazer aquele combo perfeito fora do tempo. Pegou a sua vez, Main Nana, que chega no mid level 1 e só sai dele na próxima partida. Eu sei que sua prioridade no começo do jogo é pegar o level 4, mas você tá no meio do mapa. É a lane que pode ter a maior mobilidade do jogo. Usa isso, viu? Não fica farmando pra sempre que o seu time precisa de você. Ao invés de ficar farmando infinitamente, você pode tirar esse vídeo da tela cheia e clicar naquele botãozinho de like antes que você esqueça, tá? Eu sei, é sem querer. Não tem problema. Agora que você já deixou o like, vamos pro segundo erro. Do mesmo jeito que não rotacionar é um erro, rotacionar demais é o segundo erro. Eu vou te explicar uma coisa. Se você vai gankar o ADC e fica na lane dele, farmando junto, a matemática é bem simples. 10 minions divididos por 2 é 5. 10 minions não vão virar 20 minions só porque tem 2 farmando. Você tá dividindo o farm com o ADC. Enquanto isso, sua wave tá lá no mid, ficando pra torre. Agora, a gente vai falar um pouquinho do posicionamento. O que eu mais vejo é maguinho passando o tempo todo pelo corredor da morte, pra lá e pra cá. Sem visão de nada. Tá sempre andando na frente do tanque e não usa uma habilidadezinha pra abrir as moitas. Na hora da teamfight, parece até que é tanque, lá na primeira linha. Já viram onde eu quero chegar, né? Depois a culpa é do jungle. Eu fizer essa gotinha aqui, olha a XP que eu tô ganhando. Agora, olha se eu der um pulinho na jungle do inimigo. Se eu fizer isso aqui, então... Eu acho um erro você sempre querer brigar pela gotinha, independente da comp ou rotação. Às vezes, o que vai essa gotinha vai te dar muito mais vantagem do que mana velocidade de movimento e visão na hora errada. É importante sim engancar o ADC. Não me levem a mal, mas essa não é a única lane do jogo, tá? Tô cansado de ver a mid lane inimiga fazendo uma pressão absurda e quase beijando a torre em level 1. Tô do miado, mas os jungles simplesmente ignoram isso. É muita oportunidade de jogar lá fora. Jogar na jungle é praticamente saber aproveitar as oportunidades. Não dá pra seguir a receita pronta da vovó. Esse erro é muito, muito óbvio, mas também é muito fácil de acontecer. A gente já tem que prestar atenção em tanta coisa no jogo e que esquece de olhar o posicionamento dos inimigos e acaba entrando nas fights de frente, principalmente se você tá jogando de assassino. O papel principal do assassino é entrar pelas laterais e acabar com a fonte de dano do inimigo. Tipo o mago ou o ADC. Mas se você entrar de frente sem flanquear, vai tomar todas as habilidades de tudo e vai tornar esse trabalho muito, mas muito mais difícil. Quase impossível pra te falar a verdade. O que tem de soldado solto por aí que acha que a função dele é ganhar todos os x1s e pegar o máximo de kills possíveis dentro do jogo, hein? Vejo direto eles no mapa fazendo autosnada ou farmando a jungle enquanto todas as torres caem pros minions inimigos. Que vergonha, soldado. Controle de wave é uma responsa sua. A cada 50 segundos, mais ou menos, vai ter uma wave de minions pra você farmar o que vai levar uns 20 segundos dependendo do kill wave do seu herói. O que você fica fazendo nos outros 30 segundos? É ficar esperando chegar mais minions? São 30 segundos! Você pode gankar o mid, farmar o mid se o mago não tiver lá, pegar a visão da jungle inimiga, roubar a farm do jungle inimigo, pter o proxy e ir pro outro lado do mapa pra ajudar o seu time, literalmente qualquer coisa. Tempo ocioso nunca é bom em jogos MOBA. Seu inimigo tá fazendo vantagem enquanto você só tá existindo. Oba, briga, 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 briga... Ué, cadê todo mundo? Só sobrou eu? Eu tirei o ADC e ninguém fez nada. É claro! Às vezes o tanque tem que iniciar e o assassino tem que flanquear pra finalizar os danos. Como é que seu ADC tão exposto? E aí? Sobrou pra quem? E agora? Quem poderá me defender? Você, o X-Pelaine colorado. Se você tentar dar engage no lugar de um Atlas, por exemplo, qual é o protect que ele pode dar pro seu time? É um Atlas, tanque de hard engage, ele só pode fazer isso e você tirar a função dele. Como diria o Serjão dos Foguetes? Tem que ver isso aí. Chegou a tão sonhada hora dos ADCs e eu já vou começar falando que não tem erro nenhum. ADC não erra, eles são perfeitos e a culpa é do jungle. Brincadeira, brincadeira. O primeiro erro é exatamente esse. A maioria gritante dos ADCs não sabe olhar o mapa e toma todos os ganks. Até os mais óbvios, mesmo que o time dê visão. Parece que tão usando aquela juju de cavalo que servem pra eles só olharem pra frente. Qual o nome mesmo? Ah, sei lá. Sabe qual é o pior? A culpa é do time todo. Menos deles. Nem preciso falar o quanto é importante se posicionar numa teamfight quando você é o ADC, né? Tem que achar um meio termo pra não se expor demais enquanto bate ou ficar tão safe e longe que não consegue bater. Geralmente quando eu jogo de ADC eu tento triangular o meu tanque e o soldado ou criar linhas pra me posicionar. Tipo, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quanto mais longe melhor. Quem nunca olhou pro mapa e viu uma Hanabi level 4 roubando o head do jungle aliado? É mais difícil ver isso conforme você vai subindo de elo. Ou não, confia. Esse erro não vai te fazer ficar mais forte. Seu jungle agora vai ter menos XP ainda e não vai conseguir brigar pelas turtles, lords ou torres. A vantagemzinha bem pequena que você pegou não vai ser nada comparada com a vantagem global do time inimigo. É o primeiro passo pra derrota. O buff é do jungle e você só pode pegar se realmente não for fazer falta pra ele. Isso é lá pelo level 15. Ou se o herói dele não for dependente do buff. E aí, já cometeu ou comete algum desses erros? Fala pra gente aí nos comentários. Eu tô preparando os vídeos que vocês deixaram as ideias nos comentários. Então, caso lembre de algum erro que eu não coloquei nesse vídeo ou tenha alguma ideia de vídeo legal ou curiosidade que queira ver aqui no canal, já sabe, né? Também tô deixando aqui no cantinho um vídeo com os reworkes mais loucos que eu já consegui fazer. É só clicar. Vejo vocês lá e... Fui!